Que fofo, você falou Laís. Laís não é um nome tão comum. Eu falei, vai ver que foi minha mãe que mandou a pergunta. Sua mãe é Laís. Pra dar quórum, é. Mãe, me manda perguntar lá, por favor. É, mãe, faz um elogio lá, vai. Mas é verdade, isso é uma coisa que eu já ia te perguntar, porque eu acho admirável, assim, você realmente vai sem medo, né? Tipo, vai lá e fala o que você pensa. Ai, às vezes com um pouco de medo, às vezes claramente passando do ponto. Se pensasse mais um pouquinho, não teria feito. Não acontece. Mas aí também não seria você. Pois é, aí não seria eu, né? Eu tenho tentado domar esse gênio que eu tenho. Eu sou realmente uma pessoa intensa e sou uma pessoa um pouco reativa. Então, quando ela diz que eu sou educada, até agradeço, porque ela não vê fora das câmeras, né? Fora do... Não tinha aquele meme. E fora dos stories também. E fora dos stories, você é educada? Não, mas você é educada. Você é. Ah, mas tu é umas xingadas, né, gente? Xingadas com classe. Imagina essa fulana, essa jornalista. Ah, bom, é também. Xinguei off-records. Mas é... Quando você toma riscos, quando você assume ali, né? Ainda mais quando você está remando contra a maré, né? A gente tem aí uma sociedade hoje, que é uma sociedade do politicamente correto, e você tem o que se convencionou que é bonito pensar, né? O que se convencionou que é bonito opinar. Então, você tem que ter ali o seu número X de bandeiras, mas, eventualmente, você vai lá, defende a bandeira aqui, defende a bandeira ali, você é totalmente feminista, você é totalmente... Enfim. Tem essas meia dúzia de causas que pegam bem, assim. Algumas eu concordo veementemente, faço coro, e outras eu acho absolutamente exageradas. Por exemplo, um assunto que eu sei que é um assunto espinhoso é a coisa do gênero neutro, na língua portuguesa. Qualquer pessoa que... Tudo bem, a língua é um organismo vivo, realmente a gente tem que estar atento a esses movimentos para atualizar os códigos da língua, sem dúvida. Mas essa coisa do gênero neutro, do Todes, é uma coisa que é uma excrepância gramatical. Assim, já se provou que na língua portuguesa... Já se provou, sabe-se que na língua portuguesa não é o artigo, não é o substantivo que determina o gênero, é o artigo que vem antes. Você tem, tipo, o alface. A alface não é o artigo do substantivo, é o e, mas quem determina o feminino ou o masculino é o artigo que vem antes. Então, assim, eu acho uma apunhalada, sabe, no coração dos linguistas e das pessoas que amam a língua. Então, assim, eu acho que tem uma série de opiniões... Mas quando você fala isso, as pessoas ficam muito bravas? Ah, ficam. Quando eu falei, por exemplo, quando eu critiquei a língua portuguesa dos candidatos, e olha que eu estava criticando dos dois, tá? É, você não deu uma partida naquele vídeo, né? Eu falei um pouquinho mais de um, é, um pouquinho mais de um e menos do outro, mas, assim, todo mundo há de concordar que nenhum dos dois é um gênio da oratória, né, gente? Os dois castigaram a língua ali. Mas eu fui acusada de preconceito linguístico, que era uma expressão que eu sequer conhecia, nem sabia que existia, preconceito linguístico. Porque, aparentemente, tudo bem, você ter um presidente que não conjuga verbo. Eu, me agride. Mas, afim, é a única qualidade que se deve observar? Claro que não. Mas o vídeo era sobre isso, né? Mas o vídeo era sobre isso. Eu estava pensando ali um elemento para criticar, né? Mas eu acho, Fábio, que, assim, eu não ia conseguir passar pela vida sendo neutra. A única coisa que, assim, tem prós e contras, eu acho que tem perdas e ganhos, tem muitas perdas. Por exemplo, eu sei que eu me afasto das empresas, as empresas grandes hoje têm todas uma filosofia super progressista. Todas as empresas, sobretudo no mundo da beleza. Eu sei que eu me afasto dessas empresas quando eu me coloco dessa forma, né, com essas opiniões. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu me aproximo da minha verdade, me aproximo do que faz eu ser eu, me aproximo dos meus valores. Mas você tem que ter muito estômago, assim, para aguentar o rojão depois, assim. Porque o que eu falo é, eu não falo desses assuntos muito polêmicos. Não, assim, obviamente, porque, enfim, tem coisa que eu acho que nem me cabe. Enfim, eu acho que tem outras pessoas muito mais embasadas para falar de determinados assuntos, como política, por exemplo. Mas, assim, eu também não aguento a energia negativa que vem depois. E aí a pessoa fica, Ai, mas ridícula, você tem que não sei o quê. Eu falo, gente, cada um sabe o seu limite. O meu limite é esse, assim. Quando as pessoas começam a agredir demais e tudo mais, me faz muito mal. Muito! É uma energia horrorosa para a vida, gente. Então, assim, é isso que eu olho para você e falo, gente, tipo assim, eu admiro, de um lado, a coragem, assim, de falar, cara, eu imagino o que vem quando você faz uns vídeos. Porque, assim, tem uns que são muito leves e daí não vem, né, essa energia e tudo mais. Mas tem uns que eu já imagino, assim, o que você aguenta depois. E aí, como que você faz para lidar, assim, com essa carga negativa que vem? Normalmente, eu me arrependo. O Afonso fala, você fala que você não gosta de polêmica, mas você está toda hora pegando carona. Mas não é polêmica pela polêmica. Não é polêmica vazia. Não é. São os assuntos que são caros a mim. São os assuntos que significam alguma coisa para mim. Então, a língua portuguesa é um deles. Você falou que você entrou no jornalismo por causa dela. Por causa disso. Eu tenho paixão. Eu sempre estudei gramática. Eu amo. Então, não é a polêmica pela polêmica vazia só para viralizar e para ganhar followers ou haters, sei lá. É porque são assuntos que, realmente, eu vou pagar o preço. Assim, mas é isso. Vem a carga. E eu sou totalmente a favor, quando as pessoas falam, eu não quero isso para mim, eu não me manifesto porque eu não quero essa energia, e aí eu falo, não se manifeste. Porque é pesada. E a gente também, eu acho que essa geração, sobretudo os mais novos, eles confundem muito o ativismo da hashtag que a gente fala. Isso é tudo ativista de hashtag. Eles acham que basta você se manifestar nas redes sociais para efetivamente estar mudando o mundo. E também tem outra coisa. Às vezes, o que acontece? Você se posiciona em determinado assunto. Você pode mudar de opinião. Só que daí, uma vez que você falou, você nunca mais vai poder mudar de opinião. Porque na cabeça deles é assim, ou 880. O print é o eterno. Exato. E aí, é isso que é o negócio. Eu falo assim, eu não vou nem falar, porque assim, tem coisa que eu nem formei minha opinião ainda. Tem coisa que eu estou pensando sobre. Então, é isso. Teve até uma entrevista que eu fiz aqui, que começou um caos lá nas comentários. Eu fiquei super chateada, porque era uma coisa tão... Sei lá, um grupo de conservadores que veio falar de uma coisa que eu falei num podcast que eu entrevistei o Pedro Pacífico. E a gente estava falando sobre homossexualidade, a gente estava falando sobre tipos de família, enfim. E aí, veio um grupo de conservadores, assim, caindo, matando, porque eu falei minha opinião no podcast. Então, assim, é um mundo que dá medo de você falar as suas opiniões, porque, de repente, vem, assim, aquela coisa e realmente me faz mal, assim. Mas você, pelo visto, você não gosta na hora, mas depois você esquece. É tipo dor do parto, sei lá. É tipo dor do parto. Você fala, meu Deus, a memória seletiva. Nunca mais quero e no dia seguinte vou fazer um vídeo sobre isso, não é? Exatamente. Porque eu imagino que seja assim. Eu não aguento. Porque você gosta também. De fato, você gosta de pôr sua opinião e faz parte de quem você é também, né? O embate, eu acho que tem uma energia que, claro, tem o lado ruim disso, que pode ser um pouco pesado, mas eu acho que essa energia do embate, que não necessariamente é ruim. Te move um pouco. É, me move. Eu gosto da adrenalina. Eu sou uma pessoa da adrenalina. Então, eu gosto de tudo, assim, pá, vamos agora, tal. E aí, é isso, assim. Às vezes é um defeito, às vezes é qualidade, né? Dizem que todo defeito está associado a uma qualidade. Tem que tomar cuidado para você não eliminar o defeito, porque senão você pode eliminar a qualidade. E é meio isso. Eu sinto isso em mim, assim. Eu sou reativa, às vezes eu posso ser um pouco agressiva e dura nas minhas respostas, mas por trás desse defeito, que é um defeito, que não quer dizer que eu não esteja tentando melhorar, tá, gente? Eu faço 20 anos análise. Mas por trás desse defeito tem essa coisa aguerrida, assim. Tem essa coisa, essa vontade de fazer, essa vontade de não deixar para amanhã. Tem essa pressa, tem essa intensidade, né? Então, são duas coisas que estão conectadas. Às vezes vem um mais para a luz e o outro para a sombra e às vezes desequilibra. Não, e essa autenticidade sua que você mostra e tudo mais só vem também pelo fato de você realmente mostrar quem você é e goste de quem gostar, né? Então, eu acho legal isso também, que as pessoas que te seguem, queiram ou não, devem criar um laço muito forte com você. Vem o outro lado da energia negativa e tudo mais, mas essas pessoas já conhecem você muito bem porque elas sabem como você pensa. Exatamente, né? Isso, dos meus posicionamentos. Eu acho que as pessoas que me seguem, por exemplo, a Laís que me mandou a pergunta, ficou claro que ela segue e que ela concorda, sabe, dos meus posicionamentos. E eu acho que se posicionar é isso, né? Às vezes as pessoas também acham que se posicionar é só se posicionar politicamente. E não. Então, se posicionar é você dividir a sua visão de mundo. Sim. Né? Os seus valores, e isso eu acho que fica muito claro pra quem me segue. Agora, tem um monte de gente respeitosa também, viu, Fabi? Isso também tem que se notar. Tem gente respeitosa, assim. Que discorda, mas vem com respeito. Tem gente que fala, cara, eu acho que, nossa, você falou muita merda nesse vídeo, mas assim, eu adoro quando você fala de relacionamentos longos. Por exemplo, porque eu sou casada há 20 anos. Eu falo muito sobre relacionamentos longos. E a gente vai chegar nesse assunto também, né? Então, assim, então também tem isso. E eu fico pensando, gente, a gente se irrita com as pessoas que a gente mais ama o tempo todo. Por que a pessoa não se irritaria comigo, né? Claro, a gente não se irrita com o marido, com o filho. E a gente discute com pessoas próximas, né? Claro, a gente não concorda em tudo. Então, eu gosto quando eu recebo isso, assim, quando a pessoa fala, não, desculpa falar, adoro você, mas, nossa, você viajou. Eu acho fofa, eu respondo sempre, assim. Não, porque daí é educação, né, em primeiro lugar. Que bom. Tá tudo certo, porque pensa bem, a gente não concorda. Ninguém agrada todo mundo. Imagina, que tédio, né? Até porque, se você levanta essas polêmicas nos seus vídeos, você nem quer que todo mundo concorde com você, né? Sim. Não ia ser muito monótono. Porque se não, o amorismo não entrega. Não, e não vem a adrenalina que você falou, né? Que te move. Exato. Exato. Exato.